Oi pessoal, tudo bom com vocês? Com nós tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu passei aqui, sim, só por nada, resolvi fazer umas coisinhas aqui pra comer e resolvi mostrar pra vocês. O marido tá por aqui, andando por lá e pra cá, porque ele... Tá vindo pra limpar a casa. Porque ele vai limpar a casa, isso mesmo. Ele vai passar um pano no chão. Nesse pano é uma coisa dessa. Ele vai passar um pano no chão enquanto eu vou fazer o nego deitado aqui. Eu coloquei ovo e açúcar ali. Eu vou botar esse troço aqui, ó. Rala daqui, tia. Aí eu vou bater isso aqui. Vou bater um pouquinho aqui do ovo, um ovo só pra se fazer aqui no nego deitado e açúcar. E nós estamos aqui de boa, né? E agora, que eu coloquei, que eu bati o açúcar e o ovo. Uma receitinha básica, assim, sabe? Só pra ter um vídeo. Um vídeo muito louco. Deixa eu virar isso aqui. O marido vai... E pra casa... Com todo o amor e todo o carinho que ele tem no seu coração. Mas, claro, primeiro ele vai ali também nos videozinhos dele. Eu nem sei que jeito eu tô botando isso aqui, mas vai ficar assim mesmo. Então, nós vamos fazer esse nego deitado. Tá bom, gente? Acompanha nós aí. Tô aqui, tá bom? Tô aqui. Não consigo levantar isso aqui. Pera aí. Agora, pessoal, eu vou pôr a farinha. Vou pôr a farinha de trigo. Vou pôr a farinha de trigo. Mas tem que a gente não usar farinha aqui, que a farinha vai ficar ficando dura. Mas temos que usar, né? Nada dói fora. Lembra aquele potinho que o marido guardou a farinha depois de umas coisas aí que ele fez? Pois então, agora nós vamos usar esta farinha no nego deitado. Né? O que que eu faço? Deixa eu olhar bem a farinha, né, gente? Que a gente faz tempo e não usa. Vou ver se eu sei. Tá bom. Eu gosto de comer nego deitado com a barra. Me lembro muito dos tempos assim, ó. Que nós comíamos... É só pra gente fazer pro lobo mal. Como vinha, como vinha. Pimenta? Sim! Aqui, ó. Essa. Pimentinha, pimentinha, pimentinha. Pimentinha. Eu tô adorando o que eu disse pro lobo. Pimentinha. Pimentinha. Olha lá! Vamos lá! Pimentinha, pimentinha. Olha aqui da minha. Mais pimentinha, mais pimentinha, mais pimentinha. Mais pimentinha, mais pimentinha. Mais pimentinha. Cuidado aqui, ó. Pimentinha. É bonitinho. Olha, amigos. Assim ficou o nego deitado. Não consegui gravar, porque, né? A bateria se foi, mas assim que ficou o nego deitado, ó. Agora nós vamos comer. E ficou deste jeito o vídeo. Tudo errado. Mas aqui tá o nego deitado e nós vamos comer agora. Beijo! Beijo! E aí E aí